Foi reinaugurado aqui na unidade básica de saúde Albert Seib, a sala de vacinação, que ficou fechada mais de 3 anos. Estamos aqui com a Rosenal da Aparecida, que é a técnica de enfermagem responsável pela sala de vacinação. A sala de vacina do Albert Seib, ela vai estar ofertando todas as vacinas que nós temos na rede pública para criança, adolescente, adulto e idosos. Com exceção da vacina BCG, que hoje é realizada toda quinta-feira, 7 horas da manhã, no Hospital Municipal. Os que não têm certeza se realmente tomaram todas as vacinas obrigatórias, precisam comparecer à unidade de saúde mais próxima e fazer uma atualização das doses vacinais. Pode estar procurando a unidade, munido de documentos pessoais, cartão do SUS e, se possível, se tiver um cartão, seja atualizado ou não, pode estar trazendo para a gente estar verificando e vendo a situação vacinal para estarmos colocando em dias. O nosso horário de atendimento será a vacina das 7h30 às 11h da manhã, depois das 13h às 17h. O nosso horário de atendimento será a vacina das 7h da manhã, depois das 13h da manhã, depois das 13h da manhã, depois das 13h da manhã.